Estamos de volta, quero mandar um grande abraço para o nosso arcibispo Dom Valmor, que vê o programa domingo às 20h30. Uma honra para nós, Dom Valmor, do seu prestígio, da sua audiência ao nosso programa. Você pode participar do programa pela Rádio América no telefone 3469 2505, o código diário é 31, e é durante a semana. E agora, pela TV 3469 2530. Também pelo facebook.com.br questões.defe, sem acento. O whatsapp 996-428-473 e o e-mail questõesdefe, arroba, tvhorizonte.com.br. Lembrando que nós temos uma romaria da paróquia São Sebastião para o Caraça e para a Serra da Piedade, no primeiro fim de semana de agosto. Dê o seu nome na paróquia, porque nós vamos rezar pelo Brasil, vamos celebrar uma missa lá, no santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, no Caraça e na Serra da Piedade, a nossa padroeira. E no final do mês também dê o seu nome, porque o número é limitado, né? Para Romaria, para Aparecida, Nossa Senhora, o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Então vai ser interessante você dar o nome rápido, porque os lugares já estão esgotando. Agora nós temos música, vamos ouvir Outras Margens com o músico Tom de Minas. Vamos conferir. Mudar os meus temas, deixar meus esquemas, preciso mudar. Meus olhos cansados se voltam pro lado, buscando uma luz, por cima dos montes, Além do horizonte, nos céus tão azuis. Eu vou seguir a estrada, o rio eu vou descer, já vem a madrugada, a iluminar meu ser. Não vou deixar que nada sufoque o meu viver, eu sonho com a chegada, Do novo amanhecer. O sopro do vento me traz novo alento, me leva pro mar. E a luz altaneira, desenho uma esteira, que eu vou navegar. E eu que fui cego, bem livre, navego, deixei o meu cais. Pulsando no peito, o amor é o perfeito, é o perfeito, piloto da paz. Eu vou seguir a estrada, o rio eu vou descer, já vem a madrugada, a iluminar meu ser. Não vou deixar que nada sufoque o meu ser. Eu sonho com a chegada, o rio eu vou descer, já vem a madrugada, a iluminar meu ser. Não vou deixar que nada sufoque o meu viver, eu sonho com a chegada, do novo amanhecer. Muito bem, agora vamos iniciar o nosso, nossa reflexão baseada evidentemente na exortação apostólica, Cristi Fidelis Light, vamos hoje considerar os ministérios e os carismas em referência direta aos leigos e a sua participação na vida da igreja. A missão salvífica da igreja no mundo realiza-se não só pelos ministros, que o são em virtude do sacramento da ordem, que é o diácono, o presbítero e o bispo, mas também por todos os fiéis leigos, estes com efeito, por força da sua condição batismal e da sua vocação específica na medida própria de cada um, participam no mundo sacerdotal, profético e real de Cristo. Por isso, os pastores, bispos e padres devem reconhecer e promover os ofícios e as funções dos fiéis leigos que têm esses ofícios e funções, o seu fundamento sacramental no batismo, na confirmação, bem como para muitos deles, no matrimônio. E quando a necessidade ou a utilidade da igreja o pedir, os padres e bispos podem, segundo as normas estabelecidas pelo direito universal, confiar aos fiéis leigos certos ofícios e certas funções, que, embora ligadas ao próprio ministério ordenado, padre, bispo, diácono, não exigem, contudo, o caráter sacramental da ordem. O Código do Direito Canônico escreve, onde as necessidades da igreja o aconselharem, por falta de ministros, os leigos, mesmo que não sejam leitores ou acólitos, ou seja, que não receberam a ordem menor de leitor e acólito, o ministério, podem suprir alguns ofícios, como os de exercer o ministério da palavra, presidir as orações litúrgicas e o culto, conferir o batismo, distribuir a sagrada comunhão segundo as prescrições do direito. Todavia, faz uma ressalva o documento Cristi Fidelis Light, o exercício de semelhante tarefa não transforma o fiel leigo em padre. Na realidade, o que constitui o ministério não é a tarefa, mas é a ordenação sacramental. Só o sacramento da ordem confere ao ministro ordenado uma peculiar participação no ofício de Cristo, chefe e pastor, e no seu sacerdócio eterno. A tarefa que se exerce como suplente recebe a sua legitimidade formal e imediatamente, da delegação oficial que lhe dão os pastores e no seu exercício concreto submete-se à direção da autoridade eclesiástica. Então, eu vou explicar um pouco aqui quando ele diz que é a ordenação e não a tarefa que confere o ministério ordenado. Porque pode acontecer que muito leigo, pelo fato de ser, por exemplo, ministro da Eucaristia, exercer isso durante muito tempo, acho que ele já é dono daquele ofício. Não, não é a tarefa que faz você ser ministro da Eucaristia. É a delegação que lhe foi confiada. Assim, o ministro da Eucaristia não pode celebrar a missa. Não pode fazer determinadas coisas que são do ministério ordenado. Porque uma pessoa não pode celebrar uma missa, vai, eu vou celebrar a missa e de tanto celebrar eu viro padre. Não, você nunca vai virar padre. Quem o faz padre é o ministério da ordem. É você ser ordenado padre. É isso que o faz ministro. Nós temos um tempinho ainda, porque aí eu posso, quem sabe, já tenha alguma participação. Ah, já tem uma participação, vamos lá. Temos aqui, padre, o Petrônio Cipriano, ele dá bom dia e pergunta que a igreja católica está trabalhando para pôr fim, definitivamente, ao cisma de 1054 e fazer das igrejas católicas e ortodoxas uma única igreja? Ele falou muito corretamente, é cisma e não heresia. As igrejas ortodoxas, elas têm a mesma comunhão na fé, os mesmos sacramentos, enfim. Eles, pelo menos do ponto de vista da boa vontade, esta comunhão já se efetuou a partir do Conselho Vaticano II. Porém, devemos lembrar que há uma tradição antiga na igreja ortodoxa de que não haja um chefe no mundo inteiro. A igreja ortodoxa gira em torno de patriarcas e eles falam que é a primazia na caridade. Eu acho que essa tradição vai ser difícil de ser rompida. O que pode acontecer a mais do que já acontece é exatamente fazer um colegiado de afeto, mas não efetivo, entre, por exemplo, a igreja da Rússia, o patriarca de Moscou, o patriarca de Istambul, o patriarca, enfim, da Síria, de todos os países onde existem as igrejas ortodoxas, são várias, são muitas, que haja uma cordialidade, haja uma relação afetiva, mas disciplinarmente o Papa nunca terá um poder sobre esses grandes patriarcados. Eles são muito ciosos da sua autonomia, mantendo a mesma comunhão de fé como já existe entre eles. É bom lembrar, só para terminar, que, por exemplo, quem mora em Atenas e não tem igreja católica perto e é católico, ele pode ir na igreja ortodoxa. A mesma coisa acontece, quem é ortodoxo no Brasil e tem uma igreja católica perto e não tem igreja ortodoxa, ele pode frequentar a igreja e a missa na igreja católica. Isso já é uma grande coisa. Voltamos daqui a pouquinho. Atenas e a missa na igreja